que foi colocada, de a juventude ser a maior faixa etária. Isso realmente é no continente todo, em outros continentes também, no sul da Ásia, em boa parte da Ásia também, e promete continuar até o fim do século. Essa transição demográfica vai se estender. Se aqui se estender até meados do século, na África e no sul da Ásia, vai se estender até o final. Então, por muito tempo, vão ser sociedades muito jovens. Isso, com certeza, tem efeitos políticos, porque a juventude, se bem que pode sucumir a todas as ideologias fundamentalistas e tudo mais, mas também se rebela, especialmente quando não tem emprego. E o trabalho salarial também é uma pequena minoria que tem. O governo de Níger chama para o exército, faz uma mobilização e chega lá milhares de gente um dia para se inscrever, querendo lutar contra a França. Então, tem essa dimensão que precisa ser entendida à medida que a gente avança nessas análises. E aí O governo de Níger chama para o exército e 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 o exército.